De janeiro a agosto deste ano, foram 5.956 atendimentos a vítimas de trânsito no Hospital de Urgências de Terezinha. Cerca de 64% das cirurgias realizadas pela unidade hospitalar são decorrentes de vítimas de politraumas envolvidos nessas ocorrências. E por conta desses altos números, que a Semana Nacional de Trânsito quer chamar a atenção da população. Nós vamos trabalhar exatamente as atitudes positivas e de segurança voltadas para os entes mais frágeis. No caso, em especial, ciclistas e pedestres. Esse evento vai ter um passeio exatamente para mostrar para a cidade de Terezinha que é possível conviver entre os veículos automotores com os ciclistas e pedestres de forma segura. Então essa semana tem esse foco, é a conscientização através de ações educativas, na mudança de comportamento seguro, para que todos esses atores envolvidos nesse espaço possam conviver em harmonia. Para dar início à programação da semana, um evento foi realizado no Complexo Turístico da Ponte Estalhada, com o tema, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A cidade de Terezinha está crescendo, está se expandindo. Então essa preocupação de dar esse direcionamento, essa proteção, principalmente do pedestre, as pessoas mais simples, o ciclista, o motociclista, etc. Todos, como um todo. Essa é uma preocupação. Nós estamos com um observatório já em andamento. Provavelmente seja entregue em dezembro, no segundo da semana de dezembro, tudo focado para a proteção do cidadão, para a proteção da vida, proteção de ir e vir. Diversas instituições, públicas e privadas, tiveram presentes para mostrar que o respeito ao trânsito é um ato em favor da vida. Eventos como este, que reúnem e integram a sociedade com a polícia militar, eles são de suma importância, porque principalmente o trânsito, que nós observamos que muitas vezes tem causado vários acidentes, cheirado vida e colocado em risco a saúde de muitas pessoas, é muito importante que se tenha essa consciência de que no trânsito você deve respeitar em primeiro lugar a vida. O tema da Semana Nacional de Trânsito é responsabilidade salva-vidas. Então, nós temos que nos atentar para a forma como nós estamos nos comportando no trânsito. É o comportamento. Nós estamos nos colocando no lugar do outro. O pedestre, o motociclista, o ciclista, principalmente o pedestre, que é o mais vulnerável no trânsito. Perpetua ciclista e vive as dificuldades do trânsito. As pessoas não respeitam os carros, não respeitam a gente, a gente fica muito apreensivo, com medo de assalto, só procurando andar em grupo. A minha família toda pedala e a gente procura andar em grupo junto com os amigos. Há muito tempo que a gente vem tentando e está conseguindo com toda essa coisa difícil, mas pelo amor à pedalada, a vida, a gente termina que é prazeroso. Uma das saídas para um trânsito melhor é o investimento em educação, que pode começar desde cedo. Nós escolhemos para trabalhar com os alunos, para que eles, para sensibilizá-los, tanto ele como os pais, porque quando eles saem da escola, eles chegam em sua casa, ele conta tudo o que acontece. No reino da sinalização, o que é? É um reino completo, é um reino sem problema, é um reino em que todo mundo obedece todas as faixas do trânsito, obedece tudo. E é apostando na educação que a Superintendência de Trânsito de Terezina começa a desenvolver um novo projeto. O projeto Bike Trânsito é uma nova modalidade, nós estamos, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Terezina está implantando aqui em Terezina. Como é que funciona? Da mesma forma que existe a fiscalização de trânsito através de motocicleta, utilizando um meio de transporte, o automóvel, o carro, agora nós vamos inovar, pelo menos aqui na região em Terezina, com a bicicleta. Inicialmente nós vamos atuar nas vias, na Avenida Raul Lopes, na Marechal Castelo Branco, mas com grande possibilidade de expandir para o centro. Para quem tem como missão salvar vidas, essa iniciativa da Semana de Trânsito pode ter um saldo positivo amanhã. A gente realmente tem um panorama estatístico aí que só cresce e que os acidentes de trânsito têm sido uma das grandes nossas preocupações. A gente tem aí uma média de 700 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito mensais e isso acaba gerando aí um efeito cascata na rede de atenção à saúde. Isso provoca gastos nos cofres públicos, demanda esforços da gestão para se montar fluxos necessários para esse atendimento. Isso acaba realmente piorando, na verdade, a situação da saúde pública. É muito legal, né?